WSE Corporate, a nova geração de consultoria e coaching. Olá a todos! É com grande entusiasmo que vos apresentamos uma abordagem inovadora para o desenvolvimento de executivos, profissionais e auditoria organizacional, o WSE Corporate. Imaginem a sua equipa em um dia, não apenas atuando, mas prosperando nos mais altos níveis de eficiência e criatividade. Como? Com o WSE Corporate Workshop Sistêmico Integrado, empregamos a inteligência quântica para revolucionar a dinâmica do seu local de trabalho. Tudo começa com as pessoas. No mundo profissional, o desenvolvimento humano é a base de qualquer sistema. Por isso, criamos um Workshop Sistêmico Integrado, especializado, voltado para a alta performance de profissionais, equipes e organizações, bem como o desenvolvimento humano. Pensem no Universo, nas galáxias e em toda a realidade material. Elas são influenciadas por aquilo que chamamos de matéria escura, que na verdade não é escura, mas sim transparente. Sabemos que ela existe e afeta a matéria visível, mas não conseguimos observá-la diretamente. O mesmo acontece com as equipas e organizações, onde uma matéria escura invisível, o inconsciente, afeta o desempenho e os relacionamentos diários. O WSE Corporate funciona como uma ferramenta de última geração no desempenho humano, abordando essas influências invisíveis de forma abrangente. Nossa abordagem é sistêmica, lúdica, inovadora, desconstrutiva e reconstrutiva, sempre adaptada às necessidades únicas dos nossos clientes. Falemos então das três inteligências. QI – Quociente Intelectual. Esta organização neural permite o pensamento racional e lógico. QI – Quociente Emocional. Influencia o pensamento associativo, moldado por hábitos e emoções, guiando-nos a agir de forma adequada nas diversas situações. E QI – Inteligência Quântica. Permite o pensamento criativo, a formulação e revogação de regras e o acesso ao subconsciente, transformando crenças e ações limitantes em resultados significativos e eficazes. A inteligência quântica eleva os nossos horizontes, tornando-nos mais criativos e as nossas vidas mais plenas. Aplicar o WSI Corporate na sua equipa ou organização oferece uma visão completa e um mapeamento de todas as áreas para melhoria ou aprimoramento. É o diagnóstico organizacional mais abrangente, disruptivo e eficaz, único em Angola e exclusivo da Lead Yourself África. Então, como funciona o WSI Corporate? A estrutura do WSI Corporate é construída em 12 pilares, fundamentais para que qualquer organização prospere. Esses pilares são flexíveis e podem ser personalizados para atender às necessidades dos clientes. Cada participante torna-se um embaixador de um pilar, garantindo o alinhamento com a visão da empresa ao final da atividade. Utilizamos uma variedade de técnicas, desde as convencionais até as mais modernas abordagens quânticas, para alcançar nossos objetivos. Os participantes podem esperar um dia intenso, dinâmico e envolvente, onde todos desempenham um papel crucial nos objetivos do grupo. Que resultados você pode esperar? Uma auditoria organizacional integral, que lhe permitirá dirigir as suas intervenções, resultando em poupança de custos e aumento da eficácia, alinhamento ou reajuste da visão, missão e valores, desconstrução de padrões subconscientes, aumento da resiliência, maximização de talentos, desenvolvimento de soft skills de liderança e de outras competências, poupando informações que apenas servem para cumprir o calendário de formações. E não estimulam as equipas, porque o WSI permite saber exatamente que tipo de treino a sua equipa precisa e deseja. Essa abordagem promove uma transformação duradoura e expande a consciência individual e coletiva, o que significa que os seus colaboradores sairão a ganhar tanto profissionalmente como individualmente, quanto tempo é necessário? Para um check-up organizacional geral, o WSI exige apenas um dia, para uma abordagem mais profunda, dois a três dias. O WSI Corporate é personalizável para atender aos seus objetivos específicos. As sessões normalmente ocorrem das 9h30 às 18h30, com um máximo de 12 participantes. Recomendamos uma sala confortável, com cadeiras dispostas em círculo e bastante água para a energia fluir. Roupas e calçados confortáveis também são aconselháveis. Para mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail Na WSI Corporate não nos limitamos a falar sobre o poder das nossas metodologias, nós mostramos os resultados. Queremos partilhar consigo algumas histórias reais de transformação que demonstram o impacto profundo do Workshop Sistêmico Integrado. Uma empresa de ponta na área de tecnologia estava a enfrentar desafios de comunicação e colaboração entre as suas equipas. Depois de implementar o WSI Corporate, presenciaram uma melhora significativa na integração entre os departamentos. O resultado? Um aumento de 35% na eficiência dos projetos e um ambiente de trabalho mais harmonioso e inovador. Os colaboradores sentiram-se mais valorizados e motivados, impulsionando um crescimento exponencial na criatividade e resolução de problemas. Uma ONG com dificuldades em alinhar a sua missão com as ações do dia a dia decidiu experimentar o WSI Corporate. O resultado foi surpreendente. A clareza renovada na visão e nos valores da organização mobilizou recursos com mais eficácia e engajou 50% mais voluntários. A ONG conseguiu atingir um número maior de beneficiários e expandir os seus programas de impacto social, tudo graças ao realinhamento proporcionado pelo WSI Corporate. Uma renomada multinacional passava por um período de transição e procurava fortalecer a sua liderança. Com o WSI Corporate, os líderes da empresa desenvolveram as suas habilidades interpessoais e resiliência, resultando numa liderança mais coesa e visionária. A empresa não só manteve a sua posição no mercado, como também experimentou um crescimento sustentável e uma cultura organizacional mais positiva. Estes são apenas alguns exemplos das inúmeras histórias de sucesso que vivenciamos com o WSI Corporate. Cada organização é única e nossa abordagem personalizada garante que também experimente essas transformações incríveis. Se essas histórias o impactaram e está pronto para elevar a sua equipa ao próximo nível, entre em contato connosco. A transformação começa com o primeiro passo e estamos aqui para o guiar em cada etapa do caminho. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail geral a leadyourselfafrica.com Lead Yourself Africa, na vanguarda da liderança. Obrigado pela atenção e esperamos ajudar a transformar a sua equipa com o WSI Corporate. Lembre-se do nosso contato geral a leadyourselfafrica.com Obrigado para vocês. Obrigado. B bye bye bye.